Gravão, Gravão Pra pegar várias participações, Gravão Porque as apostas encerram antes de eu ver os piques Não, não abriu ainda não, Giovanna A aposta não abriu ainda não, mano Geralmente o Vieno abre depois que termina o draft, né Kenz, imagina jogar com seu filho um duozinho Ah, mano, acho que eu não vou estar jogando o LOL até lá não, mano Será que eu vou estar jogando o LOL quando eu for pai, mano Mano, bobear devo estar, hein, mano Bobear deve, né, mano Mas assim, o jeito que tá hoje em dia, mano O Fih pega, sei lá, mano Acho que 5 anos de idade, 4 anos de idade O cara já sabe fazer tudo, filho Ele já sabe jogar o joguinho do celular, né Se deixar na mão dele, se tiver um PC Ele já deve manjar dar uma clicada também Mas não sei, hein, mano Agora eu não sei Faz que nem um pato papão, tá vendo? Kenz, acha algum off meta interessante? Acho, mano, o Chaco Support, tá ligado? Tem que ser o Chaco Support AP Esse é o meuzinho, tá vendo? Tá, time dos caras ali tá forte, hein, mano Mas acho que o meu tá mais Ah, vamos pro jogo aqui, galera Depois a gente fala disso aí, beleza? Ó Eu vou mesmo assim, mano Foda-se Ah, olha a Nivea, mano Joaquim, full pie, hein, mano Boa Boa Agora aproveita e manda um salve do trabalho Consiste em fingir que o meu chefe me manda uma rosinha Para voltar a trabalhar Kenz, pega Kenz, flow, Kenz, toma Vai voltar Ô Vai voltar a trabalhar lá, ô, Haken E brigadão pelo resub de seis meses, fio Ah, mano, o EZ nem pra ficar aqui, hein, mano Olha isso Se nós pegava o... Opa Ai, que vontade de ir pra cima, mano E se eu der a Leite Invade, hein, mano? Não, não, não Vou ter que startar a Blue Pô, vou ter um start horroroso, galera Mano, e olha a Soraka, mano E não tirar a Pink, velho Caralho, a Soraka try hard, mano Olha a Soraka foi tirada... Caralho, botaram a Pink ali, velho Ah, Yumi compra Pink, né, mano? Ah, esse cara tinha que morrer, mano Matei ele 17 de março Que isso, chegou um Twitch aqui Invade matou meu campeão Tirou meu flash Mas tudo bem que ele gastou também, né? Tô com medo não, mano Tô com medo não Meu Deus! Flasha mesmo, doidão Já mete esse flash aí mesmo, viu? Vou dar base aqui Caralho, essa play foi boa, hein, mano? Mandar um God aqui Só pro cara não te chutar, ó, mano Eu vou ter que ajudar ele a puxar outra wave, galera Tá, pronto Ele puxar a wave e tá vindo, né? Não, Soraka Não, Soraka Não, Soraka Ó, peguei a participação Peguei a participação, ó Toma Mais um Nice, galera Quatro participações, né, mano? São oito minutos Vou ter que sair, velho Desculpa Nice, galera Peguei a participação, viu? Peguei a participação, tá? Outra Não, não para não, ó Quantas participações em oito minutos? Sete Sete participações em oito minutos E o cara ainda mandou open bot Caralho, eu juro aí que eu não ia dar conta, mano Cadê o guerreiro lá, mano? Desafio aceita, agora é ele pagar, né? Toma Deixar a wave boa aqui Vou pra base Consegui, hein, mano? Foi quase uma participação por minuto, mano Nunca diga nunca lá Fala, Xabral Fala E o Gabriel Fraceto, mano Obrigadão pelos cinco subs de presente com nós aí também Ih, cara Pode pedir sub pro guerreiro, viu, galera? Opa Spaw, eu pego ele Coitado desse Trundle, mano Papo reto Esse cara tá se fudendo, viu? Ó o outro ali, matou sem nós ainda Matou sem nós, aí God Não é o played, mano Mandou bem, hein, mano Escamar, a galera fica louca Precisa escamar Já manda o seu emote predileto aí da dancinha, ó, família O somzinho parece que vai dar uma pocada, ó Eita porra! Que isso? Caralho, o cara afogado Ah, ele vai parar o arauto, mano Ah, ele parou o arauto, mano Nós ia dar GG aqui, ó Calma Galera, já comenta aí embaixo, beleza? Vim do futuro pra saber o seu feedback no atual momento O que que você está achando do vídeo E o que que tá faltando pra agregar aquele adocicado da melhor maneira Pra você consumir esse conteúdo de qualidade Já deixa o like e ativa o sininho Ah, o foda é que esse Saiyan vai querer ficar defendendo, mano Ainda não vai conseguir fazer o jogo ser open, ó Olha lá, o cara tá aqui, tá tentando, mano Olha o boneco desse cara, velho Você tá doido, velho Ó, de graves, quanto mais você bate perto da torre, galera Mais dano, ó, mano Se eu bater de longe Ó, bate de longe e dá dano 60 de dano Aí se você bater de perto Acho que vai dar o duplo quase ali 120 Fazer o teste aqui nessa torre, ó Ó, bate de longe 86 Bate de perto 129, ó É igual bala de 12 Mais perto, mais dano Toma 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 Aí, ó Cadê o vieiro pra nós dar um... Nós temos que dar um... Um recado legal aqui, ó Deixa eu ver se eu acho o guerreiro aqui Sua carreira de músico Quem? Você pode ver um cover dele no YouTube Posso Fortalece nós Deixa eu ver, emoji Valeu pelo donate aí, mano Do emojis Deixa eu ver Ó, vou botar só... É 20 segundos o vídeo, mano Chama Preso canta inquilina de aviões de forró na delegacia Não é possível Deixa eu ver Você foi Na minha vida Caralho, a voz dele é pica, tá? A pior Inquilina O que que é inquilina, galera? Na minha vida A pior Inquilina O que que é inquilina, galera? Vizinha? Acho que era melhor falar vizinha Você foi A pior Das vizinhas Não, inquilina fica mais hype, né? Quem mora de aluguel Quem aluga a casa Moradora E aí? Aí são várias coisas Que vizinha É quem aluga Quem aluga o imóvel, né? Caramba, aí será que o guerreiro pegou? Teve um caso Com a pessoa que tava Alugando a casa Você que ele foi morar? Rapaz Deixa eu abrir o patch notes aqui, galera Peraí, vamos lá pro patch notes, então Me preparar aqui, né? Tomar até uma água Tchau Tchau Tchau